O Cruzeiro se despediu da Libertadores depois do empate em 1x1 com o San Lorenzo. Ricardo Feller. Foi um jogo complicado para o Cruzeiro. Logo aos 9 minutos, Piat marcou para o San Lorenzo. Era tudo o que não poderia acontecer. O Cruzeiro ficou abatido, perdido em campo. Pouco chegou, pouco fez no primeiro tempo. Na etapa final, o técnico Marcelo Oliveira mexeu no time, botou a equipe mais para frente com Ricardo Goulart e Dagoberto. O zagueiro Bruno Rodrigo empatou o jogo 1x1 num gol de cabeça. Mas ficou nisso aí. O Cruzeiro está fora da Libertadores 2014, do sonho do tricampeonato. Já o time do Papa Francisco garantiu vaga na semifinal da competição. Existe um vencedor no futebol e foram eles. Acho que mereceram. A equipe lutou, não faltou dedicação em nenhum momento, mas... Mas é o futebol, o futebol é isso. Nós tentamos, lutamos e não deu. Tomou gol cedo. Falei, agora levanta a cabeça. Buscar os títulos para que a gente possa voltar para a Libertadores. O técnico Marcelo Oliveira explicou por que não começou a partida com o Lucas Silva e o Ricardo Goulart. Por que o Júlio Batista em relação ao Goulart? Também o Goulart nas últimas partidas não tinha jogado tão bem, é um jogador importante. E o Júlio até é um jogador experiente, voltaria a sua função com o cabeceio, chute de fora da área. E realmente não deu certo. Toda a escalação, toda a substituição, ela tem risco. Isso você vai saber depois o que aconteceu. Nós temos um grupo forte, propagado por todos. Acho que não é uma mudança de um ou outro jogador que pode ter nos levado a sair da competição. Aqui comigo o Everton Guimarães. Por que o Cruzeiro não jogou bem toda a Libertadores? Boa noite. Boa noite, Munique. Boa noite a todos. O Cruzeiro é um mistério que eu não consigo explicar e acho que ninguém. A regularidade do Cruzeiro fez ele ser campeão brasileiro com sobra. A Copa Libertadores, é difícil um time ter essa regularidade. Então, acho que foi pelo emocional, Munique. Porque o time sofria demais quando era pressionado, quando era bem marcado. E se foi realmente esse o motivo, é preciso que seja observado muito bem essa questão. Observada muito bem essa questão. Agora, acho que muito além do problema emocional, estão as mudanças constantes e frequentes do Marcelo Oliveira. Não estou de acordo. Pois é, nessa hora, Everton, um torcedor procura sempre os culpados, né? Nós temos nomes? Olha, acho que o Marcelo tem um pouco de culpa nisso. Acho que o futebol de alguns jogadores que são muito apreciados pela torcida e foram muito importantes na conquista do ano passado, esse ano esses jogadores não apareceram. São jogadores que a gente conhece e vê qualidade a ponto de tê-los como referência. Quem? Júlio Batista, o Everton Ribeiro parou de jogar, o próprio Ricardo Goulart, um jogador que eu defendo, parou de jogar. O Cruzeiro hoje tem dois jogadores incontestáveis, apenas dois incontestáveis. Fábio e Bruno Rodrigo. Então, eu pergunto, por que o futebol caiu? Eu sei por quê, pelo menos eu tenho uma opinião. Mexeu demais no time. E quem escolhe demais é porque não sabe o que quer. Esse é complicado mesmo. E por que o São Lourenço foi um adversário tão duro aqui no Mineirão? Então, mérito dele ou foram as falhas do Cruzeiro? Méritos totais do São Lourenço, Monique. Jogou muito ontem, né? Uma proposta definida, sabe, de chegar. Parece que era aquele negócio, vamos ter que fazer um gol, porque se esse gol sair, os caras vão desesperar. E fizeram. Obrigada, Everton. Por nada. Tchau, tchau. Começa hoje um dos rodeios mais tradicionais do sul de Minas. A abertura da 24ª edição do Lavras Rodeio Festival promete trair milhares de pessoas com o tradicional rodeio e shows de duplas sertanejas. Com certeza vai ser uma grande festa e a gente está aqui convidando a todos da Band para participar conosco de 15 a 17 de maio do Lavras Rodeio Festival 2014. No dia 15, nós vamos ter a presença no palco principal de nada menos, nada mais que Jade Jadson. No dia 16, o fenômeno Luan Santana. No dia 17, o tradicional sertanejo com Zezé de Camargo e Luciano. E para que tudo estivesse pronto hoje, nos últimos dias, cerca de 500 profissionais trabalharam na montagem da estrutura do palco e do rodeio profissional com montarias em touro. O Lavras Rodeio Festival termina no sábado, dia 17. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã às 6h50 da noite. Boa noite para você. Boa noite para você.